Há uns dias atrás eu fiz um vídeo jogando com os Brawlers menos jogados dos Brawl Stars E eu posso confessar que talvez eles tenham sofrido um pouquinho Como se trata de Brawlers que não são muito jogados, tem algum motivo, né? Provavelmente tem algum motivo, né mano? Se eles não são muito jogados, tem algum motivo Mas, e o contrário? Se os Brawlers menos jogados estão sendo por algum motivo, os mais jogados também devem ser por algum motivo, né? E a gente vai estar descobrindo nesse vídeo Nesse site aqui, Brawl Time Ninja, a gente consegue ver várias informações E uma delas são com os Brawlers mais jogados Aqui literalmente tem todos os Brawlers do jogo mostrando um rank dos menos jogados para os mais jogados E aqui a gente tem os 5 mais jogados e vão ser eles que a gente vai estar jogando hoje, mano Os 5 Brawlers mais jogados dos Brawlers Stars Qual será que é? Qual que tu chuta, hein mano? Já comenta aí quais Brawlers tu acha que é e a gente vai descobrir ao decorrer do vídeo A gente vai jogar duas partidas com cada um Uma num 3x3, especificamente futebol e uma no combate duplo, beleza? Para testar a eficácia do menino, né? E você precisa, pô, realmente faz sentido ele estar aqui Pô, não faz muito sentido não Então é isso que a gente vai estar testando E começando pelo 5º Brawler mais jogado do Brawl Stars A gente vai ver aqui, ó, que é simplesmente Exatamente o meu querido coach Infelizmente Não sei se vocês sabem, mano, mas Eu não sou um cara nada bom de coach, mano Então, vocês vão ver na prática Porém é um Brawler mais jogado Mas não quer dizer que eu seja bom com ele Bom, vamos estar pegando ele aqui E vamos estar testando ele tanto no futebol e tanto no combate Eu não sei se esse mapa aqui é muito bom para ele Mas vamos testar, né, velho? Bom, vambora jogar com o menino coach, hein, mano? O 5º Brawler mais jogado do Brawl Stars inteiro, né, mano? Pô, a rapaziada gosta muito do coach Eu acho muito legal gostarem dele Porque ele é um dos primeiros Brawlers do jogo, né, mano? Então é muito da hora ver isso, né, mano? Mas, infelizmente, eu não jogo nada bem com ele, né, mano? E vocês vão ver na prática do porquê Essa minha afirmação, né, mano? Se eu perder É porque eu sou ruim mesmo com boneco, tá? E ainda tem um Cordelis no time inimigo E você sabe muito bem como é que tá esse boneco atualmente Bom, vamos lá recuperar minha vidinha Eu vou ficar mais recuado Mata esse Cordelis, meu, já fui de raça já, velho Meu Deus do céu, mano E se pá, ui Nossa, eu vou pegar essa bola e vou chutar pra longe, tá? A gente não tomou gol, não sei como Vamos dar um daninho ali Mano, eu não consigo acertar ninguém, velho Olha isso, velho Eu sou um crime com esse boneco, mano Meu Deus do céu, velho Eu simplesmente não consigo jogar com ele, galera Sério Olha isso, velho Não acerto um tiro, brother Mano, eu sou desprezível demais, velho Mano, se tem um boneco Eu sou, mano, literalmente Eu acho que eu sou o pior coach que alguém pode já ver no jogo, mano Na moral, eu não consigo, velho Eu simplesmente não consigo Ai! Beleza, é isso Mano, essa aqui não vai dar, rapaziada Infelizmente, né, mano A gente vai começar com isso Porque eu realmente não consigo, mano Desde quando eu comecei a jogar esse jogo Eu não sei jogar com coach, velho Olha isso, velho Eu não consigo Meu Deus, aqui eu tomei Aqui eu fui, aqui eu fui Nossa, mano, eu não consigo acertar um atiro Mano, eu simplesmente não consigo, velho Jogar com o Brawler com múltiplos projéteis, velho Eu gosto de dar um projétil que dá muito dano Não, olha isso, velho Mano, é uma coisa triste demais, né, velho Tá, meu Deus O cara lagou e foi o suficiente pra eles fazerem o gol, velho Nossa, mano Eu consegui acertar Mano, quase que eu erro O cara parado também, né, mano Isso aqui foi pena do mundo Foi uma pena Mano, eu vou falar, mano Isso aqui foi o destino com pena de mim jogando, velho Na moral, ó Nossa, mano Olha isso, velho Olha essa ult, velho Olha essa ult, velho Ó, meu Deus Vai ser gol, mano Mano, mano A gente ganhou isso E com certeza não foi Nossa, a jogada foi Ah, claro Nossa, mano Eu não joguei nada bem Mas o Daryl da gente também não fez muito por valer, não, velho Nossa, rapaziada Fica até com vergonha, mano De jogar de coach aqui com vocês, velho Bom, agora a gente vai em um combate duplo sério, mano Eu tô pensando em fazer o seguinte Quero saber se vocês vão querer esse tipo de ideia, mano Trazer um vídeo Onde nesse vídeo Eu treino com coach valendo, mano E no começo do vídeo Eu jogo exatamente como eu jogo com ele atualmente Ou seja, horrível E no final Vou estar o mais brabo coach que vocês já viram Bom, seria um vídeo um tanto desafiador, né Porque o vídeo passaria em vários dias Ou então em várias horas Treinando com esse boneco Até ficar bom com ele Então, comenta aí se tu acha legal esse tipo de vídeo Você sabe que eu gosto de trazer vídeo bem desafiador aqui pro canal, né, mano Já teve aquele fazendo milhares de missões em uma sentada só Aqui pode ser dominando o coach em uma sentada só, né, mano Bom, comenta aí o que vocês acham desse tipo de vídeo, velho Bom, aqui no combatezão Ai, meu Deus, mano É uma tristeza, velho Nossa, mano É por isso que eu falo, né, rapaziada Não significa que o Brawler é o mais jogado Ou porque ele é o mais quebrado do jogo Que significa que você vai ganhar com ele, né, mano Você tem que saber jogar minimamente com ele, né, mano Olha isso, mano Caraca, diga aí, velho Consegui dar um zaninho no meu mano Vamos avançando por aqui Vamos rezar pra não ter ninguém Vamos pegar esse tique Tomar cuidado Como eu tô de coach, né, mano Eu posso aproveitar pra verificar tranquilo os matos, né, velho Provavelmente só tem tique aí Mano, eu tô conseguindo errar, velho Beleza, consegui acessar uns tiros Tá Aí esse tiquezão vai, hein Esse tiquezão vai de arraso 100% Meu Deus, ele tá com 5, velho Opa Nossa, pela primeira vez eu tô acessando uns tiros Nossa Aí eu tô troco Nossa, eu vou morrer ainda Meu Deus, é isso, mano É isso É o que eu falo, velho Não é só porque o boneco é o mais forte ou o mais jogado Quer dizer que você vai jogar bem com ele Como vocês podem ver Uma tristeza Mas é isso, mano Já foi Eu testei no combate, não funcionou Então vamos pra próxima, né, mano E uma coisa que eu sei É que o coach, ele tá muito forte Tomando a gente no combate Mas como vocês podem ver Tamo triste aí, de qualquer forma, né, velho O próximo baile Nossa Aqui O pai vai jogar bem Aí vocês vão ver Uma diferença de habilidades, né, mano Que vai ser o que, hein, velho A Shelly A Shelly é a quarta habilidade mais jogada do jogo Com uma diferença absurda Acima do meu mano coach, né, mano Então vamos experimentar ela agora Vamos pegar a menina Shelly Vou tá colocando a Shelly princesa Que eu achei essa skin muito bonita A guia é de velocidade E a de snipada, né, mano Só vamos dar Aqui sim O pai funciona melhor, né, mano Porque É, velho É uma tristeza, né, mano Não tem nem como Mano É, vambora Acho que vai encontrar um Amber Um Otis E uma Tarinha, né, mano Putz, vamos ver Vamos vendo o que é que vai dar Avançando aqui tranquilamente Vamos desviar dessa minha mana Tara Aqui A gente consegue Vamos ver se Putz, se alguém tivesse pego a bola, hein, mano Daria, teria dado bom, hein, mano Vamos matar esse bagulho aqui Vamos desviar Nossa Tá, tudo bem O meu poder estrela Acabou recuperando minha vida, né, mano Caraca, velho Meus manos estão complicados, hein, mano Vamos tocar pra esse Otis aqui Será que eu mato ele? Nossa Se eu matasse ele Era gol 100%, hein, mano Mas como eu tive que gastar um tiro Pra chutar a bola Aí acabou que trolou O certo deveria ter eu chutado pra ele, né, mano Mas tudo bem Aqui esse meu mano Ele vai só ter 100% de arrasta, né, mano Eu mato esse aqui também Tudo bem Não matei Mas pelo menos minha super tá de volta, né, mano Então Tamo tranquilo Vamos avançando O bagulho aqui, ó Como emana Shelly É tentar pegar Rapaziada despercebida, tá ligado? Ó Vou levar ali Vou tá avançando por aqui mesmo Vou tá subindo Ó Esse Otis Vou voltar na cara dele Vou pegar essa bola aqui E aqui vou esperar esse bagulho, né Ó Vai tá queimando E chutando no cantinho E golaço O pai é um atirador nato Nossa Que gol Tranquilo Tá, tudo bem Vamos ficar aqui atrás da parede Vamos esperar embregaçar todos os tiros dela E agora que ela tá com slow Vamos tocar uns tirinhos E beleza Acabamos levando ela Vou recuar um pouquinho Porque a Tara tá querendo avançar Ó, quebra esse bagulho dela Beleza Agora eu vou avançar pela direita O problema é que Tem muito braço de longo alcance Isso é um problema pra mim, né, mano Porque eu não consigo fazer Tanta coisa quanto eu deveria Vamos tacar umas snipadas dela Acabou levando Quase que eu consigo levar A Tara também Vamos dar mais uns tiros Aproveitar minha distância Chuta Tudo bem Por que eu chutei? Porque, né É Como ela usou a super Ela poderia ter pego a bola E chutado no gol, né, mano Já que o Squeak tava Não conseguiria pegar a bola, né Então já cheguei tacando a super mesmo E é isso, mano Pega a bola Vou dar uma recuada Desvia do tiro do meu mano Otis E vou avançando Aqui a gente faz o gol Tranquilo, né, mano Ó, vou avançando por aqui Ela conseguiu o bagulho Vou pegar a bola Vou esperar esse Otis Gastar a super E vou tacar ele no cantinho Golaço, papai No mesmo canto Duas vezes E é isso Com a Shelly Bem mais tranquila, mano Bem menos sofrido, né, velho A gente ficou 4-3 Tranquileba, velho Ok No futebol Não seria nenhuma surpresa, né, mano Agora no combate Vamos ver como é que ela vai se sair Porque é um mapa meio aberto, né, mano Bom Esse tipo de vídeo testão Esses Brawlers, mano Depende muito do mapa Que tá atualmente, né, mano Então talvez faça muito sentido Ou talvez não faça muito sentido, meus amigos Tá ligado? Então, bom A gente só tá jogando mesmo Vambora Vamos lá Aqui no geral Tem muito Brawlers de longo alcance, né, mano Tem um Stu Tem uma Colette Mano Talvez isso seja um problema Mas eu tô com o meu poder estrela De ganhar vida Além do acessório, né, mano Então no final das contas Talvez acabe facilitando, né, mano Vamos tá recuando O sério que eu consigo pegar É um Byron Talvez eu consiga avançar Aqui eu consigo levar ele, tá É só usar meu acessório E tacar minhas snipadas, né, mano Isso aqui eu posso tacar Meu autofire mesmo, tranquilo Tem porque eu mirar certinho É, pra poder acertar mais Às vezes vale muito a pena Você tacar o autofire, né, mano Às vezes vale muito a pena Saber usar O bom que dá com o Squeak Opa, tem um Brawler ali Provavelmente esse É o aliado do Byron, né, mano Olha só O Byron já vai nascer aqui Se ele pegar a super Vai ser um problema, né, mano Aqui eu taquei E consegui levar ele Tudo bem Mas eu acabei morrendo ainda, né, mano Aí foi troll meu Bom, o Squeak O que ele vai fazer? Ele vai simplesmente ficar segurando E esperar o tempo passar Até eu nascer Pra pegar aqueles Power Cups, né, mano Essa é a estratégia, né, mano Ele jogou bem Agora eu subo aqui Pego e recuo, né, mano Essa é a vantagem De você jogar com aliado, né, mano A gameplay é totalmente diferente Vamos descendo 70 de vida Que mancada, né, velho Eu poderia usar isso aqui? Poderia Será que eu vou morrer Se eu fazer isso? Bom, vou tá usando isso aqui Nossa Nossa, velho Aí eu joguei o fino do Fini, rapaziada Diga aí, velho Tá, com esse Squeak avançado Com esse meu mano Estou avançando Ele vai dar uma Nossa 34 de vida, velho Meu amigo Tá, vamos lá Vamos jogar mais safe Porque, né, tem muito braudo De longo alcance E isso complica um pouco Olha a snipada Pum, pum Nossa, mano Difícil acertar um stun, velho Será que eu acerto o outro snipada? Tem um Dyna Nossa, o problema é que tem um Quer dizer, não é o problema, né, mano Ainda bem que tem um Dyna Com nada de bagulho A gente pegou os Power Cups Que foi o suficiente Pra gente ganhar vida E ganhar, né, mano GG, velho É isso Jogando de Shelly No mapa extremamente aberto E ainda temos O jogo fechou do nada, filho Que isso? Mano, do nada o jogo fechou, velho Vamos lá Star Drop Raro, raro, raro E é isso Raro, né, mano Normal, mano Você sabe que eu não tenho sorte, né, velho 53 moedas Ok, aceito Bom, vamos voltar para o Futebol E vamos mudar de Brawl, né, mano A gente ainda conseguiu ganhar Com a Shelly no mapa extremamente aberto, né, mano Pra você ver como a boneca tá atualmente E o terceiro Brawl Mais jogado atualmente do Brawlzinho aqui, hein, mano É claro, né, mano Cordelius, velho Exatamente, mano Meu amigo O cara tá O cara tá sim Ele tá Ele simplesmente tá Bom, vamos lá experimentar ele Pegamos, meu mano Cordelius Meu mano Esse daqui não tá Nossa, mano Bom, vamos experimentar ele aqui No Futebolzinho Com o meu mano do Soneca E ver como é que ele se sai Nossa, mano Eu joguei pouquíssimas vezes Então ainda não tô muito ligado Como é que se joga com ele Já vamos chegar atacando alto o Fire aqui Se tocar a bola É gol, tá Olha o que eu posso fazer Olha só o gol Isso aqui é super E é o negócio dele E a bola passa, velho Nossa, que negócio Que negócio massa, velho Sério, muito legal Essa jogada que é possível fazer Com o meu mano, né, mano Vamos avançando por aqui O problema de fato É a distância dele Que não é muito boa, mano Que tem que chegar bastante perto Porém mapas com mais paredes Facilitam, né, mano Porque acaba que Opa, aqui eu fui, hein Aqui eu trolei, velho Esse acessório aí dele Eu pensava que ele tava Com um acessório de cura Mas tudo bem Já tô praticamente com Minha super de novo Sério, você consegue a super Muito fácil com o boneco, velho Ó, já peguei minha super de novo Vou tá usando a super Nesse carinha aqui Aí eu tenho que guiar, velho Calma Vou respirar minha vida e recuperar Esse bagulho E gol, do nada Magicamente gol Nossa, mano, muito bom, mano Porque assim eu tiro Um personagem deles, né, mano Do bagulho Bom, então é isso, né, mano Mais uma tranquileba, né, mano Vamos pro... Opa, mais... Opa, ué, de novo? Que isso, raro Nossa, mas sim, velho Bugou 118 fichas Ah, nossa, mano Resetou Porque deu 5 horas agora, mano Caraca, velho Que brisa, velho Bom, nossa, perdi Tudo bem, não faz mal Indo agora para o combate duplo Vamos ver o que é que vai vir, mano Eita, pega Tá com bastante Shelly Que engraçado, né, mano E eu reclamando da Shelly Nesse mapa aqui Que não seria muito bom Vamos testar na prática, né, mano Só dizendo que agora Nossa, é muito dano, velho Que ele dá Será que eu tento usar isso aqui Para tentar avançar para cima da Penny Vou tentar O esquema aqui é não ficar atrás das caixas, né, mano Senão eu vou tomar, né Vou tacar super nela Auto Fire mesmo Tranquilo, né, velho Que aí é tranquilo Agora é bugado Como vocês podem ver Parece que meu aliado morreu, né, velho É super bugado isso, né, mano Vamos avançar lá para cima Que eu já vi que tem duas caixas, né, mano Já vou pegar elas Porque, né Comigo não tem frescura, papai Logo duas caixinhas A gente vai ficar com oito Vamos esperar quebrar E já vou estar utilizando isso aqui Para sair ileso E se eu ficar no meio de todo mundo É só usar a super em qualquer pessoa Que aí eu fico tranquilo Olha só, tacar super No, ela desviou bem Ela avançou para cima Mas foi o suficiente para ela morrer, né, mano Esse espacinho aí que eu dei Foi o suficiente para eu desviar do tiro do Leon E acabar não morrendo para ele, né, mano Ela jogou bem Mas, né Se ela recuasse Eu acertava super nela Se ela corresse Eu meio que, né Meu aliado iria matar ela Então, bom Não tinha o que fazer, né, velho Vamos avançando Eu estou com minha super Esse acessório é muito quebrado, né, mano Ó Vamos ficar aqui atrás Para ver se eu carrega o tiro O bom é que eu posso verificar o mato, né, mano Sem necessariamente chegar perto dele, né, mano Tem um Leon aqui perto Então, o que é que eu vou fazer, velho Ó Vou usar minha super nele E aí ele não faz mais nada, velho Vou tacar minha super nela Opa, cuidado, cuidado Calma aí, velho Meu Deus É uma Shelly, né, mano Tem que lembrar disso, né, mano Vou recuar um pouco Tem que tomar Nossa Meu mano Soneca estava com medo, né, mano O que é que eu posso fazer Tacar minha super Meu acessório nela, mano Acabei errando O que não pode acontecer É uma Shelly matar um Squeak, né, mano Que aí vai dar B.O, né, mano Vai ser bagulho que só um caramba Mas é isso, 5 barra 0 No combate Esse Brawler aqui tá maravilhoso, né, mano Não tem nem como reclamar, velho Vamos ver o que a loja grata tem pra gente Dá uma olhada de 15 Tudo bem Queria bolada, né, mas fazer o que, né, mano Nem a gente nunca tem o que É, pra você entender E o segundo Brawler mais jogado aqui Tamo na prata, velho Que é basicamente Pra medalha de prata Que vai ser pro meu mano Crow Exatamente, mano Corvo, velho Caraca, o Corvo, mano Eu nunca imaginaria que o Corvo Estaria em segundo nisso, velho De verdade Então vamos tá pegando ele aqui E vamos tá experimentando, velho E de fato, hein, velho Eu tô vendo bastante o Corvo Aparecendo, velho Nas partidas E agora eu tô entendendo, né, mano Ele tá realmente Com uma taxa de uso bem alta Mas vamos ver na prática Se realmente ele tá muito quebrado Ou não, mano Mas ele realmente tá bem chato De jogar contra, velho Isso aí eu vou ter que falar pra vocês Ó, já temos conseguido dar um dano O bom, ó Consegui levar Eu enfraqueço meus inimigos Com esse meu poder estrelado aqui, né, velho Então já é um bagulho mais forte Já vai tomar um dano, meu mano Um feng Vai acabar morrendo Morreu Ele só fez enrolar, né Chutar a bola, tudo bem Pode acabar atrapalhando a gente Em alguns casos É, eu tenho um acessório Que faz com que eu consiga avançar, né, velho Então, mano, é muito bom, velho Ó, vou tacar meu super ali No meu mano Watson Que eu sei que tá sem super Vou tacar meu acessório Pra tancar os tiros E é isso, né, mano Esse acessório fez com que eu conseguisse É, basicamente Tancar mais um tiro E foi o suficiente Pra ele ter que dar outro tiro Ou seja, ao invés de gastar um tiro Na rapaziada que tava com a bola Não teve que gastar em mim Então, é isso, né, velho Vamos lá, estressa na rapaziada Com um corpo você quer ser chato, velho Ó, vamos recuar Que ele vai querer usar a super pra cá Tá na cara Ó, usou a super pra cima de mim Ainda pegou Não sei como, né, mano É incrível, né, mano, esse boneco Nossa, tudo bem Aqui a gente levou o gol, velho Tudo bem, a gente não pode tomar essa pressão Ela vai acabar morrendo Nossa, mano Ela não morreu, velho O Edgar não bateu Nossa, velho Era básico Era só o Edgar bater nela Meu Deus, mano Bom, tudo bem Vamos tacar Vamos ver se a gente leva Não conseguiu, né, mano E essa aqui foi GG, né, velho Nossa Bom, é isso Fazer o que, né, velho Vamos pro combate agora E vamos ver como é que ele se sai, velho No combate eu acho que ele também funciona muito bem, velho E vambora, né, mano Já começando no meio Que eu não gosto muito Meu Deus, velho Eu não gosto muito de jogar no meio Porque, né, a gente tem que ir até atrás das caixas E as caixas tão nas laterais E a lateral tá cheia de gente, né, mano Começamos levando um dano absurdo Que é Spike E vocês sabem como é que é, né, mano Quase que eu vou de arrasta, velho Olha isso Tem um Cordelhos ali em cima Que não é muito bom pra gente Vamos ficar aqui com o meu mano Soneca E vamos ver o que dá pra desenrolar, né, velho Eu tenho que tomar cuidado Pra não tomar um tiro do meu mano Spike e ir de arrasta, velho Vou avançando com o Corvo É só ser muito chato, velho O esquema é ser extremamente chato com ele, né, mano Não pode deixar a rapaziada viver, velho Você tem que ser chato Mano, um tiro É, mano Meu Deus Um tiro Eu fui de arrasta, velho Meu amigo Bom, vamos tomar cuidado Pra não tomar esse tiro de novo, né, mano Esse é o problema do Corvo Que ele tem uma vida extremamente baixa Então pra ele morrer É rápido demais, velho Muito fácil, velho Vamos tá pegando isso aqui Vamos tá recuando Tamo com três já Então já tamo na vantagem Vamos fazer pressão nesse Cordelius aqui Pelo menos a gente pega alguma super Se pega minha super Eu já tô bem feliz já, velho Vamos fazer pressão nessa Maize aqui também O bagulho é não deixar Não ser honrado, né, mano Por eles, né, velho Eu tenho que tomar cuidado Ué, mano O Leon Pera aí, eu não tô entendendo, mano Esse cara não fazia em time Eu não tava entendendo, velho Muito bem Mas ok, eu acho que tava Nossa, mais um tiro desse Eu teria ido, hein, velho Bom, o bagulho é como eu disse, né Fazer pressão e ir avançando, velho Meio Tá, aqui eu vou ter que usar meu acessório Tive que usar Vou tá recuando um pouco Pra onde eu pulo Pra onde eu pulo Vou pular pra cá Ó, e vou usar meu acessório dele Nossa, eu matei Mas morri ainda Nossa, é um Cordelius, mano Incrível Bom, mas é isso Com o Cove, infelizmente A gente não ganhou Mesmo sendo o segundo Brawl Mais jogado do jogo Bom, fazer o que, né, mano Não é só porque ele é o mais jogado Isso quer dizer que seja Extremamente quebrado, né, mano Só o Cordelius Aí o Cordelius, beleza Mas como eu disse, né, mano Não é porque você O Brawl é o mais jogado do jogo Quer dizer que você tem que Necessariamente jogar E ganhar com ele, né, mano Pois é E vamos para o primeiro Brawl Mais jogado de todos No Brawl Stars Esse daqui Eu tenho certeza Que não é só porque É o mais jogado Que quer dizer que é bom E quer dizer que tem muita vitória Que é exatamente, mano O querido Mortis, né, velho Nossa Esse aí vocês vão falar Nossa, Igor O que é isso? Pois é, velho Vamos lá com ele O Mortis é um Brawl Que faz tempo que eu não jogo Então talvez ele esteja Um pouco enferrujado Mas vamos lá, mano Que não tem desculpa, não Vamos experimentar ele aqui No Futebol E depois no Combate Que é um pouquinho difícil Jogar com o Mortis no Combate Faz tempo que eu não jogo Com ele no Combate Mas vamos lá, né, velho Os Brawl é mais jogado Fazer o quê? E agora me diz, mano Tem um certo que tu pelo menos pensou Que o Edgar talvez estivesse nessa lista, né, velho Eita aí, velho Bom, vamos embora, né, mano Já vou avançando por esse lado aqui Da direita Vamos desviando do tiro do Brock E vamos avançando tranquilo, ó Ó, aqui a gente pega esse meu mano Aqui Nossa, ele conseguiu dar outro dash, velho Como? Meu Deus, aí, mano Eu tô troll Ah, ele usou acessórios Usou? Não sei Bom, vamos avançando Aqui tem algum Brawl, né Exatamente, tem um pouco Que é algo muito bom pra mim, né Que é meio que um pouco Vamos avançando por aqui Daqui a gente vem pra cá Nossa, mano Aí eu trollei, velho Tudo bem, consigo levar No final das... Vou tá pegando essa bola E vou tá avançando, velho Pro gol, hein, velho Será que eu faço? Acho difícil, mas vou tentar Não, não, não deu Não deu, velho Muitos Brawl Se eu tivesse pego... Se alguém tivesse tocado a bola pra mim Daria pra ter feito o gol, né, mano Muito bem Aí meus manos estão trolando um porquinho, né, velho Porque eles estão meio que, né Avançando pra cima de dois Brawl É muito legal isso, velho É Os caras tão junto contra o Motz, né, mano Que é necessariamente o que o Motz quer que aconteça Que é que fique junto, né, mano Dois Brawl juntos, né, velho Isso é um certo problema, eu diria Bom, vamos tá pegando eles aqui, ó É exatamente isso que eles estão fazendo, tá ligado? Não pode acontecer Definitivamente não pode, né, mano Vamos tá pegando ele Vamos tá desviando pra cá Vamos avançar por esse lado Normalmente eu não gosto de ficar com a bola com o Motz, né, mano Porque, né Eu não consigo fazer minhas jogadas Além de que o Motz demora muito pra carregar um tiro Aí eu tenho que gastar necessariamente um tiro pra avançar, né, velho Olha E além de que, sim Eu perco o meu super dash, né, velho Nossa, esse Brock aí tá chato, né, mano Eu preciso de alguém que lute contra ele, né, velho Porque eu, eu não vou conseguir fazer muita coisa, né, mano Ó, aqui eu avanço, hein, velho Aí, meu mano, tá troll sempre tentando acertar dois Brawl com a super, né, velho Nossa, aí era pra ter trocado pra mim, mas tudo bem Quando eu quero a bola não vem, velho Mas ok Bom, aqui eu não vou dar o dash nem nada, né, mano Vamos tá pegando esse cara daqui Aqui é a super e é isso, né, mano Aí fica difícil mesmo Bom, mas eu, pelo menos, joguei bem, né, mano Ainda fui a jogada da partida É isso que importa, né, velho Bom, vamos de combate duplo Vamos ver como é que ele se sai aqui, hein, velho Sou o único morto aqui da partida Morto não é normalmente muito utilizado aqui, né, mano Principalmente nesse mapa extremamente aberto Bom, vai ser um desafio, eu diria Vamos desviando desse... Eita Aí, beleza, jogo Aí, legal Bom, e pra cá aqui a gente vai ter um Gus Eu posso tentar fazer uma brincadeira, hein, mano Ainda peguei o buttercub dele Essa é a vantagem... Meu Deus Nossa Tá, vamos tá pegando isso aqui e recuando O tiro do Byron acertou em mim Foi o suficiente pra que não acertasse no meu, mano Gus Quase que ele sai vivo, hein, mano Nossa, se eu morresse ali ia ser isso, velho Vamos desviar Não, aqui eu vou ter que recuar, né, mano Eu consigo fazer muita coisa Tem uma Maisy aqui que tá com seis Se ela conseguir a super dela é um problema Eu vou tá correndo, né, mano Não tem porquê eu... Ai, cara Pelo jeito que tá, velho Pelo menos tentar buscar em segundo ou terceiro, né, mano Mas se essa Maisy trollar Não Aqui dá, não Aqui eu... Nossa, mano Não tinha um delay, né Era esse bagulho? Não tinha um delay? Meu Deus, mano Tá muito rápido Bom, aqui eu vou ter que correr Nossa, mano Aí fica difícil mesmo, né, mano Nossa, que... Nossa, que boneco legal, hein, velho Divertido, parabéns Bom, mas é isso Infelizmente com os dois Brawlers mais jogados do jogo A gente perdeu Mas é isso, mano Eu vou fazer o quê, né, velho Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não é só porque os Brawlers mais jogados Que significam que sejam bons, né, mano Como também eu reconheci Que não só é porque os Brawlers são os menos jogados Que também sejam ruins Então tem que saber aí, né Escolha o Brawler que você saiba jogar Independente se ele é mais jogado ou não Então é isso Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui E eu te vejo na próxima Aqui no Maisiguinho Com mais vídeos de Brawlers Sais Ou de qualquer outra coisa que você quiser, mano É isso Tchau Tchau